Olá, aqui é Miel Alves, diretamente na cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais, vale do Rio São Francisco e próximo ao Vale do Peruassu, a 15 quilômetros do parque. Eu estou aqui na praça central e vim aqui filmar, mostrar para vocês aqui a missa do domingo na nossa cidade, aqui é a praça, eu vou fazer um vídeo pequeno e mostrar para vocês que eu prometi vim aqui o dia que tivesse a missa, né, então eu vim aqui fazer esse trabalho para apresentar para vocês. Aqui está a igreja de Itacarambi, a missa, né, É, a missa das mães, né, a gente esqueceu o domingo das mães. Aqui é a missa das mães. Aqui está na cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais, no Vale do Médio São Francisco, a 120 quilômetros da dívida da Bahia e a 60 quilômetros da cidade de Januária. Aqui está... E a missa está acontecendo a celebração agora, eu gostaria de mostrar, né, para os nossos amigos, telespectadores do Carambi, telespectadores do canal Brasil dos Esquecidos, amém. O reino de DeusITA, vem de verdade, vem de verdade, verdade de nós. Está aí a Missa das Mães, na cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais. Está aqui o centro da cidade, está a praça, o céu, o céu de Itacarambi, a praça aqui, e ali está a Avenida Coronel Almeida, que sai para a feira de Itacarambi. E eu vou encerrar aqui a nossa reportagem. Neil Alves, diretamente da cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais, para o canal Brasil dos Esquecidos, filmando o Domingo das Mães, e a Missa, do Domingo das Mães. Obrigado aí, segue nosso canal, se inscreve, comenta, e fala o que vocês gostariam de ver, da região nossa aqui. Olá, tudo de bom. Bom domingo para todos. Obrigado.